Como completar todas as tarefas Thales são trilheiro, isso mesmo, das tarefas LEGO que chegou aqui no Fortnite aqui, não tem enrolação, a única coisa que eu peço, vem na loja desse Fortnite, clica apoiando o criador, os código GabrielGF na loja aqui, Deus abençoe todo mundo que tá me apoiando, então sim, bora! Galera, pra gente fazer as tarefas aí do Thales são trilheiro, que a gente consegue aí comprando aí na loja, de graça, totalmente de graça, né? O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que vir aqui no modo de LEGO e a gente vai clicar aqui em jogar, a gente vai entrar agora lá no modo de LEGO e partiu! Lembra que tem que ser o modo sobrevivência, tá? Não pode ser aquele sandbox, que seria tipo o criativo do Mind, sabe? Convide um PNJ para morar em qualquer vila em um mundo de sobrevivência, essa é a primeira missão e bom, pra você fazer, você vai ter que tá aqui, se liga, entrei aqui de novo no modo, olha só, você vai ter que falar com a bombardeira estelar, beleza? Você vai falando aqui no caso, pra mim é bombardeira estelar, não sei se pra você é bombardeira, mas é o primeiro NPC que você tem aqui no jogo, então você vai falando com ele, ele vai te dando dicas e tal, Pra você construir, até tive que criar essa outra construção aí dupla, tá ligado? E bom, cara, depois de você construir até o centro ali da vila, as paradas pra vir os NPCs e etc, que no caso tem até a parada de aprimoramento que você vai construindo, vai chegando nessa parte que eu tô aqui do jogo mais ou menos, Você vai spawnar do nada o NPC, no meu caso foi o Faísca, ó, o Faísca ele spawnou aqui pra mim, como vocês podem ver, eu falei com ele, aí depois ele fala que chama o Faísca e tal, muito bom, eu conheci você também, Bela Vila, acho que vou passar a noite por aqui, aí eu falei de novo com ele, Ele falou que ele não aguenta mais entrar com o Brutus, eu coloquei, venha morar na minha vila, tá vendo? Eu literalmente coloquei aqui, ó, venha morar na minha vila, e depois disso fala que ele não satisfaz e tal com a vila, porque não tem cama, Então você tem que fazer uma cama, você aperta a letra Q, no meu caso a letra Q pra fazer a construção, se você for do console vai aparecer o botãozinho pra construir, e a cama precisa de 10 madeiras, E eu fui farmando aqui as 10 madeiras, como vocês podem ver, pra poder fazer a cama, apertei a letra Q, selecionei a cama, e depois disso eu coloquei ela, e depois de colocar a cama, agora eu fui lá falar com ele novamente, E vindo aqui pra falar com ele, ele vai tá, ó, você vai clicar aqui em continuar, ok, e venha morar na minha vila novamente, clica em continuar, e agora coloca sim ali no símbolo da cama e sinta-se em casa, desafio completo. Crie uma espada curta em um mundo de sobrevivência. Bom, basicamente, vocês estão vendo aqui na minha bancada de criação, se liga só, aqui aparece a espadinha e a espada curta, pra você não vai aparecer a espada curta, Só vai aparecer coisas simples, como machado da floresta, picaria e tal, não vai aparecer isso, porque você tem que fazer uma serraria, esse item que você tá vendo aqui, A serraria ele faz tábua e faz vara de madeira, e você precisa da vara de madeira pra você conseguir fazer a espada, e pra você fazer isso, se liga só, basicamente, Ali na esquerda embaixo, ali, ó, onde tem botão de construir, que é o Q pra mim, tem ali, ó, vai aparecer serraria, e pra você fazer uma serraria, você precisa de madeira e também de granito. Madeira você quebra as árvores, granito você quebra as pedras, ou tem pedra já no chão, entendeu? E depois disso, você vai fazer a vara de madeira, ali na serraria, você pode fazer ali o que precisa, se eu não me engano são 5, só clicar em depositar rápido ali várias vezes, Até você pegar ali, ali na parte de cima vai ter o botão de pegar, você vai pegando os itens, ali, ó, são exatamente 5 mesmo, só você vir aqui, apertar o botãozinho de pegar, E você pega os 5 itens, aí você volta pro crafting table, aqui, né, e pronto, você faz aí a espada curta e desafio completo, tá lá, ó. Construa uma roda de fiar em um mundo de sobrevivência, pra gente completar essa missão é bem simples, tá, a gente vai ter que fazer uma roda de fiar aqui, ó, Você vai precisar de 8 tábuas, você vai precisar de 5 varas de madeira, 5 madeiras e 5 garra de lobo, a tábua você vai conseguir fazer ali na esquerdinha onde que eu criei a parada, ó, Que basicamente é a serraria, aqui você vai conseguir fazer a tábua, se liga, aí você vai conseguir fazer a tábua e a vara de madeira. Aí depois disso, você vai precisar de 5 madeiras que você consegue quebrando as árvores e depois a paradinha do lobo ali, a garra de lobo, Que basicamente você vai ter que encontrar o lobo, eliminar ele e ele vai te dropar aí a garra do lobo, ok, eu consegui 4 E aqui na frente eu quase fui eliminado pro lobo, eu fiquei com meio coração e consegui mais garra de lobo, eu tô com 8 garra de lobo, que já é o necessário, tá vendo? Chegando aqui no local, agora é só você craftar, ó, roda de fiar, você já vai tá com os ingredientes tudo bonitinho, você vai clicar pra craftar, vai colocar ele e pronto, o desafio vai ser completo, bem simples, bem fácil. Acerte um golpe, cause dano com a balestra recurva em um mundo de sobrevivência, pra gente completar essa missão a gente vai ter que fazer uma balestra recurva, ok? A gente vai ter que, se liga, basicamente aqui com a roda de fiar, né, você vai ter que fazer a roda de fiar pra você ter como fazer um cordel, Porque você vai precisar desse cordel pra gente completar a missão. Depois que você faz a roda de fiar, você pode vir aqui na sua bancada de criação e aqui vai ter a balestra recurva, tá vendo na espadinha ali, ó, Você vai precisar de 5 varas de madeira e 1 cordel, tá vendo ali na parte de baixo? Ali, ó. Agora você vai voltar ali pra paradinha, pra roda de fiar e você vai fazer um cordel com vinhas, vinhas você consegue bastante. E aqui na serraria você vai fazer a vara de madeira, ok? Tendo essas duas paradinhas ali que você precisa, só você vir aqui e basicamente você vai clicar ali em criar, que você já vai ter com todos os ingredientes que você precisa. Você vai fazer a balestra recurva, já vai estar no teu inventário, que é basicamente esse arquinho. Você pode voltar aqui pra bancada de criação e fazer flecha, tá? Porque você vai precisar de flecha. Você pode fazer uma aqui, faz duas, sei lá, faz o tanto que você achar melhor. Aí depois disso você vai ter que sair pra caçada, você vai procurar os animais ou, sei lá, um lobo, ovelha, aranha, qualquer coisa que seja. E cada vez que você aceitar um animal, ele vai completar ali, ó, 1 de 3, 2 de 3. Agora é só aceitar a galinha que vai completar 3 de 3 e todos os desafios foram completos. Tá lá, ó. Tudo completinho lá na esquerda, lá na parte de cima, tá vendo? Normalmente aparece na esquerda, mas tá aparecendo tudo lá em cima. Espero que eu tenha ajudado vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, os códigos GabrielGF na loja. Vou ficar muito feliz se você puder usar o código. Tamo junto, amo vocês. E é isso. Fique com Deus, tô trazendo todos os desafios aqui no canal. E é isso. Comenta aí o que você achou. E o teu nível também. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Valeu.